Olá pessoal, 18 de maio eu estou aqui com o Ganeco que joga Gateball. Ganeco, quanto tempo você já joga Gateball? Eu sou um ano e meio por aí. Um ano e meio. E a turma dos japoneses se reúnem aqui no campo do Gateball para fazer o jogo do Gateball. E é um jogo que você gosta de fazer. Bastante. Você mora aqui no Parque São Lucas, não é? Isso, Parque São Lucas. Mostra para nós como é que funciona, Ganeco. Mostra lá. Vai lá e bate a bolinha para ver se ela tem várias bolas aqui no chão. E o Ganeco vai jogar aqui. Vamos lá ver. Bateu, bateu. Opa. Entrou. Um gol, Ganeco. Opa. Trave. Opa. Dois. Tá bem, hein, Ganeco. Opa. Opa. Só golaço. Nossa. Ganeco, você é o Pelé do Gateball. Jogou tudo dentro. Não, não. É o começo. É o começo. E tem mais travezinha lá, né, Ganeco? Tem mais uma lá, outra lá. E é cinco contra cinco. Como é que funciona o jogo? Como é que é? É, principalmente eu, o branco. Você é o branco. E eu sou o vermelho. E aí você vai bater do branco no vermelho. Bateu. Se bateu, tira. Aí, põe aí. E pisa. Pisa. E bate. Pronto. Essa saiu do quadro. É. Depois eu começo, eu posso bater a tira. Ou pode passar no aquele reto. No outro. É. Olha lá. Tem que estar. Se não passa, fica aí. Aí quem joga é o outro. É fácil de passar. Agora tá perto. Ficou perto lá. Olha lá, a bolinha ficou perto. A próxima você passa. Passou o branco, depois é o vermelho. Vermelho é que vai bater. É. Então vai lá. Bate. Depois eu botei o branco. Ah. E tirou fora. Ah, bateu, tirou fora. Tá certo. Gineco, e tem dois campos aqui, né? É, dois campos. E o pessoal tá lá fazendo ginástica também. A turma tá chegando agora. Tá chegando a turma. É. Valeu, valeu. Obrigado por enquanto. Um abraço. Sucesso. Sucesso. E aí. Obrigado.